O secretário-geral do Medeiros, em audiência com o ministro, colocou aquilo que o Estado da Paraíba precisa nesse momento. Essa é uma relação direta. Domingo mesmo eu estava em contato com o ministro Marcelo Queiroga, tratando dos insumos para a Paraíba. Isso constantemente acontece. E os projetos foram apresentados. Um projeto para que a gente faça a exemplo do que aconteceu em Serrana, lá em São Paulo, que a gente possa fazer em Souza um projeto igual de vacinar toda a população, porque os números em Souza estão realmente muito altos, e a gente poderia fazer essa vacinação total e fazer o acompanhamento para que a gente pudesse fazer um estudo de caso. Esse foi um projeto, o ministério está avaliando essa condição. A outra foi a solicitação de mais ventiladores pulmonares para a Paraíba. A outro, projetos para atendimento a outras doenças que continuam acontecendo que o Estado precisa estar totalmente atento. Então, foi uma audiência importante e que nós continuamos mantendo contatos diários, quase, com o Ministério da Saúde. Neste final de semana, como você disse, nós, através de solicitação que fizemos ao Ministério da Saúde, tivemos aqui a visita de técnicos do Ministério da Saúde, que foram verificar em loco as condições de funcionamento do sertão, para que esse relatório é a mão do ministro, e a gente possa, sim, obter esses pleitos que nós fizemos junto ao governo federal.